Olha o tanto de gigante que estão aqui! Olha a chave! Nossa, eu já peguei o gigante! Não, tem três gigantes! Quatro gigantes! Olha lá o outro embaixo, Mariusão! Cidio! Fala pra ele quantos eu estou aqui! Três! Não, olha isso aqui! Galera, dá um bico nisso aqui! Olha aqui! Olha o tamanho da lava! Olha o tamanho da lava! Olha lá, Mariusão com três engatados! Olha esse gigante aqui! Aqui é Lago do Peixe! Filma o mar de longas lá! Solta esses aqui! Olha o tamanho dessas magras! Olha só! Solta isso aí também! Olha lá! Agora isso aqui merece uma foto! Vou levantar com o meu amigo e disse isso que merece uma foto! Rodrigo, olha aí! Aê Mariusão! Valeu, moçada! Esse é o primeiro desafio! Vamos tirar umas fotinhas agora! Tchau! 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 Tchau!